Disparos de tanques atingiram em cheio uma escola de uma agência da ONU para refugiados palestinos no campo de Jabalia. Um funcionário da entidade confirmou a morte de ao menos 20 pessoas. Muitos civis palestinos se refugiaram em escolas da organização, especialmente em Jabalia, depois que o exército judeu alertou sobre a possibilidade de bombardeios em massa contra seus bairros. Na semana passada, um disparo de artilharia atingiu outro colégio das Nações Unidas, matando cerca de 15 palestinos. O exército israelense negou o ataque. No total, cerca de 180 mil habitantes do território palestino estão refugiados, em condições precárias, nas 83 escolas da ONU. Israel acusa o movimento islâmico Hamas de usar a população como escudo humano para proteger seus arsenais e centros operacionais instalados em igrejas, mesquitas e escolas. Desde o começo da ofensiva, em 8 de julho, já morreram 1.260 palestinos. No lado israelense, 53 soldados perderam a vida. E aí E aí Obrigado.